Oi gente, oi mundo! Ai que humildade gente, a fofó cantora agora está no mundo inteiro Tô muito feliz e pra comemorar essa nova fase do nosso programa, tô me sentindo Eu estou com ela, que já tem 11 CDs gravados, uma das maiores compositoras da música evangélica Quem nunca ouviu essa música? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chama este homem com fé Aí vai seguindo, mãos ungidas Gente, olha, Rastro de Unção, muitas outras aí que você vai conferir comigo Eu estou com ela linda, maravilhosa, chiquérrima, Rosiane Ribeiro Recebo os aplausos do fofó cantora, tudo bem amiga? Chique demais Ai que linda Vem cá, eu quero desde já, vou deixá-la falar nesse programa, porque o programa é dela hoje Eu quero que você fale do seu coração, o que representa o CD, minhas composições pra você e já vai fazendo a propaganda Pois é, minhas composições são essas canções que a Van cantou É, canta de novo, adorei Não, conta do CD, depois a gente vai cantar um pouquinho São 15 né, são 15 canções aqui, lindas O pessoal já escutou na internet, já coloquei E ficou bem bacana, ficou, eu acredito assim, ficou simples, mas é algo assim que estava no meu sonho, no meu coração Para de ser muito humilde Glória de ser humilde, igual meu pastor, deixa eu te falar Então, aqui são 15 canções assim Você considera essas 15 canções as melhores do seu repertório? Assim, como você compõe também, você sabe que música, a gente ama todas, é igual um filho né Mas essas são as que mais destacaram É, mais destacaram e algumas aqui não destacaram tanto, mas eu gosto Que é do seu coração É, do meu coração É, do meu coração Uma delas é a música Exalte ao Senhor, que eu sou muito apaixonada Canta um pedacinho, canta um pedacinho Exalte ao Senhor, que na fornalha o fogo vai se esfriar E não vai te queimar, as pedras vão cair, mas Deus vai te ir pra... Mas quem falou que essa música, essa música foi de grande destaque Ah, é, não foi assim tão... Não, foi, lógico É que entre essa e a Sempre Fiel, a Sempre Fiel destacou mais Sempre Fiel nunca deixa você fracassar Gente, lindo, maravilhoso Vem cá, Rosiane O compositor tem uma época que ele tá com uma cachoeira em cima da cabeça e tem uma fase que ele dá mais uma sossegada Como é ser compositor pra você? Você sabe disso Não, mas é que eu quero saber a sua, né? Muito bom você ter falado isso Porque assim, às vezes a gente não aproveita um momento assim que a gente tá... Parece que... Porque na verdade, eu solteira, eu compus muito mais Muito mais É que o José agora toma todo o seu tempo Não, não é só o José Aí tem o José e tem o Joséfinho Ai meu Deus É igual o meu e o meu Guinho Então, e aí eu fazia mais Eu tinha mais tempo, mais tempo pra mim Mais tempo pra... Porque a Bíblia fala, pronto, agora Como é que a Bíblia fala? Ah, que o solteiro se dedica às coisas do Senhor e o casado em agradar o marido Marido, vocês tomam muito tempo da licença É isso aí Então assim, eu componho menos agora, inclusive, compõe pra mim, né? Mas é difícil Ninguém compõe pra mim Ai gente, que isso Mais uma pra mim Essa vai ter a terceira Eu tenho certeza que muitas pessoas ficam preocupadas em compor pra você Já que você fez tantas músicas assim que o Brasil inteiro cantou Não, mas isso Isso é, como dizem, é bicho de sete cabeças O povo criou isso na cabeça Corta as cabecinhas desses bichos e faz indo pra Rosiane Ribeiro, dá licença Por favor Faça mesmo, porque eu tô querendo, tô precisando Eu preciso, gente Eu sou uma cantora que sente carência de cantar Tá, vem cá Você já fez uma música, alguma música que você fez Com um sentimento assim Muito especial Mas quando o cantor gravou Você se decepcionou que não foi nada daquilo que você imaginou pra aquela música? Ah sim Algumas coisas Algumas poucas Bem pouquinhas mesmo Assim, eu costumo passar a música grossa assim Falar Pra fazer de conta que não aconteceu Já teve cantor que quis mudar a sua música? Já Já? 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 Mas aí, chegou, passou na áurea, ela não vai me descer Não, não vai... Não vai me descer Olha que boa, a áurea é dura, né? A laca já é mais mole A laca já... A áurea é um amor, é um doce Só que quando mexe, não... Aí ela... Ela já... É legal a gente ter alguém pra cuidar das nossas coisas Principalmente você... Foi uma também, né? Mas ela é um pouco mais mole. Eu falo pra ela e falo, ah, eu não consigo. Eu falei, você tem que ter umas aulas com a Áurea. Porque a Áurea é federal. É federal, gente boa. Mas aquela questão, assim, a gente tava falando das composições. Então, hoje eu componho, aí dou prioridade pro meu CD. Que inclusive vem CD novo. Mas às vezes você faz... Pra frente, agora. Glória a Deus. Às vezes você faz uma composição achando que é pra você. Aí aparece alguém e você passa aquela composição. Ou você dá aquela aqui. Antigamente eu fazia isso. Hoje, hoje não. Hoje eu separo o meu repertório. Separei meu repertório, o quê? Agora eu vou compor. Isso é lógica, né? Não tem nem... Ah, eu já tirei música do meu repertório pra passar. Inclusive eu ia tirar uma que se chama Nos Braços de Deus. Pra uma pessoa. Tirei do meu repertório com o maior carinho. Falei assim, não. Eu pensei na Vanilda porque a Vanilda... Mas me fizeram uma pressão psicológica. Eu vou falar aqui. Agora eu vou... Dá aqui, calma, Júlia. Dá sua toalha aqui. Eu vou falar. Eu vou falar. Olha só, porque eu não gravei. A Vanilda não gravou. Por quê? Não quis gravar. Por quê? Achou que eu ia tirar do seu repertório. Gente, vamos explicar, né? Porque de repente eu não quis. A música era linda. Aí eu disse assim, não é justo eu tirar uma bênção que é do seu repertório. Mas quando você fizer uma pra Vanilda aí sim, é que ela tinha feito pra ela. Eu fiquei... Eu sei como é que é. Eu tinha feito pra mim. Eu compus a música. Nossa, o Mel que fez uma pressão... Nossa, tá virando fofoca. Mel! Pula essa palestra. Maestro! Você não faz? Vem cá, nós estamos falando do CD Minhas Composições. Ai, que lindo falar Minhas Composições. Porque são filhos nossos, tipo, como compositoras, que a gente abençoa a vida de outras pessoas. Na verdade, eu nem pensei. Na verdade, eu não tinha nome. Falei assim, meu Deus, o que que eu vou falar aqui? Pras pessoas entenderem. Falei assim, então, eu vou na lógica. Eu vou no espelho, tá? Eu tô olhando. Olha aqui, ó. Espelho. Gente, não tinha outro nome? É porque eu coloquei no meu, o meu coloquei Vale a Pena Viver de Novo. Então, ótimo. Mas aí não tem mais pra fazer o segundo Vale a Pena Viver de Novo. Vai ter. Vai ter. Você não gravou o Jeito de Adorar. Você não gravou a Adoração de Isaías. Gente, olha, inclusive, essa música... Jeito de Adorar. A Rosiane, olha, todo lugar que eu chego. Ai, que linda a música da Rosiane Ribeiro, porque acaba sendo do cantor. Fica, fica. A música que ficou a sua cara. Outras pessoas cantam e amam essa música, mas eu sei que foi uma coisa que Deus deu pra você. Eu compus pra você aquela música. Foi uma coisa dentro do estúdio, né? Cuida bem, tá? Eu vou adorar. Não, cara, eu vou amar você cantando. Não vale a pena ouvir de novo. Dois. Gente, adorar. Gente, vamos pedir. Ó, vamos fazer o seguinte, tá muito gostoso. Vamos pro segundo bloco. Quer deixar contato nesse? Vamos deixar contato nesse e no próximo. Então pode deixar. Deixa nesse. É, 21 Rio de Janeiro, né? Não esqueça do... Você tá fora do Rio de Janeiro, esqueça do 9, tá? Por favor. É, 21, aí, 24015895. 24015895. E rosianeribeiro.com.br. Pronto, ali você vai. Tá, tá, tá. No próximo bloco eu vou falar sobre o Point News. Beijo. Tchau. Tchau.